O início do fim, a última dança, a última temporada, Francesco Deco fecha com o Parma e vai ter uma dura missão nessa última temporada. Será que ele vai conseguir beliscar um título de Série A, uma Copa da Itália, até mesmo a UEFA Champions League? Veremos nessa última temporada da jornada insana de Francesco Deco. É, rapaziada, tamo de volta aqui com o Parmão da Massa e o Francesco Deco já tá ali, ó, já com cabelo grisalho, barbinha também, uma aparência bem mais de velho, mas ele tá ali, inclusive, um pouquinho mais forte que antigamente e com o overall bem reduzido porque é a última temporada dele. Ele tá com 89 na última, nessa ele já volta pra 82, até porque já tá bastante velho. Eu sei que daria até pra fazer mais algumas temporadas, mas o FIFA não permite, rapaziada, infelizmente. O jogo nos obriga a parar nessa temporada de 2036 e 2037, mas, ó, temos o Deco aqui, temos um tal de Caia, 75 de overall, o Ferri, 77, o Marquinhos em São Paulo, 84, olha ele aí, Martínez, 68, Branco, 78, o time do Parma não é muito ruim não, galera, olha aí, ó. Olha aí um time bom, cara, até o goleiro 82 de overall, óbvio que o Deco continua sendo, na verdade, ele é o segundo maior em overall, apenas atrás do Marquinhos, mas, assim, no campo ele provavelmente vai ser o melhor e o maior. Nessa última temporada, a gente vai jogar na Série A, Tim, estamos na Série A, a Copa da Itália, também estamos aqui, vamos entrar na fase 2 ou 3, e por incrível que pareça, o Parma tá garantido aqui na Champions League. Cara, não me perguntem como, mas esse time tá na Champions League, então a gente vai se despedir da Europa, da carreira do Deco, jogando na Champions League. Eu descobri isso, olhando aqui, ó, time, Champions League, aí tem um Parma, ó o Parma aqui, ó, é, moleque. E olha que eu não forcei, eu juro isso pela minha vida, compadre, eu não forcei. Eu tive que simular tudo novamente, né, abotei o Deco no Parma e chegou em 2000 aqui, nessa temporada que a gente vai jogar, e simplesmente o Parma tá na Champions League. Então vamos fazer a nossa reestreia no Parma, depois de muito tempo voltando, a gente olhando overall por overall. É um time interessante, rapaziada, se pá dá pra beliscar um título, Champions League a gente sabe que vai ser muito difícil. Mas se pá mata a mata o Champions League, eu já ficaria feliz, chat. Ah, tá ali lendário, 4 minutos, a gente tem que mudar isso aqui, chat. Vou botar a Ultimate 3 minutos, que é o fã padrão aí da série, nessas 15 temporadas até aqui, chat. Enfim, é isso, deixa o like sim, bora. Tem que falar do OneFootball, o meu aplicativo de futebol predileto. Irmão, é só no OneFootball que você consegue assistir a Bundesliga de graça, sem pagar nada. E no dia 1 de abril, no dia da mentira, você vai poder assistir Bayern e Borussia Dortmund. E não é mentira, isso é pura verdade. E pra melhorar as coisas, olha só como é que tá a classificação da Bundesliga. O título pode ser decidido nesse jogo. E pra melhorar ainda, rapaziada, vocês podem participar da promoção do OneFootball. Essa promoção vai dar uma camisa autografada do Borussia ou do Bayern de Munique. Pra participar é muito fácil, é só clicar no primeiro link da descrição ou do comentário fixado. E responder todos os questionários aqui. A pergunta que vai valer o prêmio é essa daqui. Entre Borussia e Bayern, qual time está jogando mais bola na atual Bundesliga e por quê? As respostas mais criativas, porque serão duas camisas. Uma do Bayern e uma do Borussia. Inclusive, você escolhe qual que você quer ganhar. Vai ganhar a camisa. É muito simples, fácil e não tem erro, amigo. Corre pro abraço. Primeiro link da descrição ou do comentário fixado. Olha o Deco, mano. Editor, por favor. Se você conseguir, editor. Coloca a primeira entrada do Deco no Parma. Vai lá no primeiro episódio, editor. Olha o vilâneo. Francesco Deco tendo o seu primeiro contato no futebol profissional. Sensacional. Inclusive, um salve pro Pedrão. Editor de modo carreira do início ao fim. Manda um alô pro Pedro. Ele faz time. Edita vídeo. Se alguém quiser o trabalho dele, vou deixar o link aí embaixo na descrição do Instagram dele. Moleque super gente boa. Trabalha super bem. Já vai ter aquela arrancada? Tá velho. Mas ele é rápido ainda, mano. Ele é rápido. Não, mas ele não driblou. Eu tentei dar um corte. Não foi, chat. Ah, pô, Marquinhos. Eu tinha pedido antes de você receber a bola. E o Deco foi uma loucura. Mas, pô, olha isso, cara. Não tem nem o que reclamar. Olha que defesa, moleque. Defesaça. Linda bola. Vai, Marquinhos. Ele tocou. Nossa, esse branco é muito ruim, mano. Olha, esse Parma aqui era bem melhor quando eu saí da Roma, né? Foi difícil enfrentar esses caras aqui, mano. Mas nesse primeiro jogo tá complicado, chat. O time não tá criando nada. Tá difícil. Indo a bola. Indo a bola. Sozinho, Marquinhos. Só guardar. Nossa. Já vi que tá pintando a dupla Marquinhos e Deco. Se vai dar certo durante a temporada, a gente vai ver durante os vídeos aí. Mas me anima. Tem um Marquinhos aí da vida, ó. Que já tocou pra mim. Só que o chute não tá legal, Deco. 82 de overall, Deco. Mas o básico. Ih, roubei. Marquinhos aí de novo, hein. Consegue? Foi no branco? Fim da bola. Vamos fazer, vamos fazer, vamos fazer, vamos fazer. Porra, perde muito gol, velho. De novo, ó. Tocarão. Vamos! Francisco Deco. Só tocando, eles perderam. Só tocando, eles perderam, pô. Tem que pegar a bola e fazer também. Que paulada do Francisco Deco, rapaziada. Sem chance. Primeiro gol pelo Parma depois de 12, 13 anos, galera. Caraca, que diferença do Deco novinho pro Deco velho. Tanta coisa ele já passou, rapaziada. Oh, temos o goleiro, papito. Uma volta muito boa, chat. 1x0, gol do Deco. Eu acho que vai ter o sorteio da Champions agora, né. Ó, teve, teve ali em cima. Vamos ver que grupo Parma caiu, chat. Será que é o grupo da morte? Ó, tirou o Parma. Hum, Manchester City, Salzburg. Assim, dá pra passar, chat. Não é um grupo tão difícil assim. Salzburg, Coben Aves, são duas equipes chatas, mas... No mínimo, o segundo a gente tem que passar. E a gente já vai estrear contra o Manchester City. Cara, será que o Haaland ainda tá lá no Manchester City? Quando a gente saiu do Palmeiras, ele estava lá ainda, hein. A gente tinha visto. O Haaland é o atual melhor do mundo. E ele continua. Haaland, Garnascio e o Phil Foden. Aí tem Tonali, mano. O Valverde também, Vitinha. Tá cheio de jogador ainda aqui no Manchester City. Vai ser uma p*** enfrentar os caras, hein. E o Xavi Simons tá na Internacional. João Pedro Naldinez. E, cara, a Série A team tá legal. Mas vamos continuar, mano. Segunda rodada do Campeonato Italiano. Eu quero ser campeão. Então, pra isso, a gente não pode vacilar mais. Ainda mais contra essas equipes pequenas. Baixo, médio ali. A gente tem que ganhar. E ganha bem. Marquinhos. Vamos. Nossa. Tô falando, tô falando. Tá pintando a última grande dupla do Deco. Marquinhos e Deco. Já inventa um nome pra essa dupla aqui embaixo nos comentários agora. Saiu. Nossa. Saiu mauzão, mano. A gente vai pegar uma estressilha. Não pode dar um vacilo desse não, mano. Sou muito inteligente, né. Dei aquele pulinho da gazela. Pum. E o cara fergou. É, tá se recuperando o goleiro, né. Eu tô preocupado porque, pô, a gente vai precisar de goleiro nessa temporada. Já que o Deco tá velho, viu. Se fosse o Deco mais novinho, ali ele já tava dentro do gol. Nossa. Vira, Deco. 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 Vira. Vira. Ancara, Deco. Ancara, Deco. Ancara, Deco. Respeita o gol antes do futebol, senhoras e senhores. Francisco Deca é o nome dele. Que golaço. Gol de gênio, gol de craque, gol de Francisco Deca. Boa, goleirão. Boa, goleirão. Nunca mais critico. Temos goleiros, sim, senhor. Sozinho, ó. Bem branco. Pois olha, linda. Ah, o entrosamento se cliando aqui. Cliando a foda, né? Parecendo o cegolinho. Mas o Francisco Deca tá aí, rapaziada. O técnico do Parma já foi lá. É o mesmo técnico quando a gente começou, né? O cara é como se fosse o Alex Ferguson do Parma. E vai ser ídolo também, né? Porque, pô, o cara conseguiu levar o Parma pra Champions League ser um decota aqui, amigo. O cara é bom. E o Marquinhos melhor ainda, né? Porque, pô, provavelmente o Marquinhos foi o destaque do Parma pra levar até a Champions League. Enfim, o time não é ruim, não, rapaziada. O time é bom. E dá pra fazer uma graça. Se passa, olha com o título da Champions League. Por que não, né, mano? Eu acho totalmente possível, mano. Totalmente possível, mas vai ser duro. Ó, quem quer me contratar, chat? Eu vou esquecer. Não, 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 não. Eles querem me tirar. Ó, o PSG também. Não, 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 rapaziada. Não, não, não. Meu objetivo é ficar aqui até o fim da minha carreira. Ou seja, até o fim dessa temporada, chat. Fim da janela. Recebemos propósito, mas recusamos. Será que vendeu alguém? Bom, um dos principais, eu acho que não. Tá todo mundo aqui. Na verdade, teve contratação. A Parma contrata Badr Ahmed. 43 milhões de euros. Cara, o Parma tá cheio de dinheiro, mano. Ele veio do Betis, ó. É volante, da Líbia. Coisa linda. E ele já tá ali, ó. Ahmed, 81 de overall junto com o Hassan. Cara, o time tá muito bom. Olha isso, chat. Vocês acreditam no título da Champions League com o Parma? Seria épico, mano. Seria épico. Só quem tá na Fiorentina, um Hansen. Deve ser outro Hansen, né? Sabe? Será que é o Savinho do Atlético Mineiro? Pode ser. Ó o Hansen. É outro Hansen. É o novo Hansen, né? Dá pra ver de longe que é o Niu Jinho. A gente toma muita pressão, né? Esse é o ruim desse Parma. É um time bom, mas parece que joga mais no contra-ataque, né? Não tem o controle do jogo. E a gente não tá muito acostumado a jogar em times assim, né? Vai ser um pouco diferente. Ó, passei, 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 passei. Ah! E eu tentei tocar atrás pro Marquinhos falando maluco lá em cima no branco. Ah, mulher. Respeita o meu goleiro, compadre. Não respeita tanto assim, não. Calma. Mano, isso tá sendo massacrado pela Fiorentina. Eu não esperava um massacre tão grande, chat. Esperava um jogo difícil, mas desse jeito... Eu não botava fé. O Deco tá mal. Tenso. Imagina uma estesilha com o Haaland fazendo isso. Me tirou no finalzinho. E o time virou. Será que o problema é o Deco? Tamo na liderança disparado. Monza com 7, Verona com 7, Milan com 6, Juventus com 6 e Internacional com 6. A Roma tá em sétimo com 5. Deixa eu ver como é que tá essa Roma. A Roma que tá com o Moucoco. É, é um time bem diferente do Corinthians que jogou anos atrás, né? Duas temporadas atrás. Enfim, mudou muita coisa. Mas parece que continua sendo um bom time, ainda mais que tendo o Moucoco ali. Tá sem nenhum gol na sua temporada, mas daqui a pouco vai começar a meter um gol atrás do outro. Rapaziada, vejo vocês amanhã com um confronto. Haaland contra a Deco. Sai daí, irmão. Quem é você que tá do lado aí, pô? Dá pra botar o Deco ali, né? Até amanhã.